Oi, oi povo sexy! Lara aqui de novo com vocês, hoje é dia de live conjunta, quinta-feira, dia de live. Deixa eu colocar aqui nos comentários também, esperar a convidada chegar. Hoje eu vou entrevistar, fixar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo avisar ela por aqui, que tá tudo certinho. Ela chegando, eu já me apresento. Aí, ela já veio. Deixa eu colocar aqui. Vem a Lu. Pronto, mandei o convite. Acho que agora é só ela aceitar. E aí, a gente já começa a apresentação e depois entra no tema. Conectando. Aê! Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Você quer começar se apresentando ou quer que eu comece? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá dando pra me ouvir bem? A ligação tá falhando um pouquinho. Eu vou começar a me apresentar, então. Aí você me fala se tá muito picotado ou se melhorou. Pode ser? Show! Então, gente, eu sou larista. Eu sou sexóloga. Sou especialista em relações peculiares. Tô sempre aqui celebrando a pluralidade. E já faz um bom tempinho que a gente tá tentando fazer essa live conjunta. Então, tô bem feliz por poder entrevistar a Lu hoje. E é um tema delicado. É um tema que vem sendo estudado e que até as terminologias, talvez, eu me equivoque. Então, ela tá super livre aí pra me corrigir. E ela tem o lugar de fala. E eu tô bem feliz. Resumindo, eu tô bem feliz de finalmente ter dado certo da gente fazer. essa live. Porque a gente... Eu vi a Lu comentando sobre esse assunto num grupo. E aí resolvi trazer pra live também. Sua vez. Arrasou, meu amor! Se apresenta pra gente, então, Lu. Tá um pouquinho cortado aqui. Sim, aqui a sua voz também tá cortando muito. Eu não sei se é o meu aqui ou se é o seu. Não sei. Mas vamos tentar, né? Isso. Se tiver muito instável e você quiser tentar outro dia, não sei, com outra internet, em outro lugar, a gente tenta. Geralmente, aqui em São Paulo é um pouco mais estável, mas tem raros dias que dá essas falhadas mesmo. Então, eu nunca sei como é que tá. Compreendo, compreendo. Compreendo, compreendo. Dá até pra entender algumas coisas, mas tem hora que corta. Aí a gente tem que tentar entender, né? A frase pra poder... Isso. Isso. É, eu tô percebendo um delay também. Tá com um atrasinho, assim. Eu percebo que o que chega aí tá um pouquinho atrasado. Mas não tem problema. Você apresenta pra gente e aí, se a gente estivesse entendendo, a gente continua. Sim, sim. Meu nome é Luciana, pra quem não conhece. Sou uma mulher negra, brasileira e carioca. Tenho 30 anos e sou mãe solteira. E por conta disso, também, a gente acaba sendo um pouco esquecida, né? Da sociedade. Sendo excruída também de muitas coisas. E ao longo da live, a gente vai explicando. Eu separei também umas pautas, na qual a gente vai conversar também sobre. Perfeito. E eu espero, gente, que vocês me façam perguntas. Sim, e deixando bem claro... Agora eu tô te falando, Larissa. Deixando bem claro que eu sempre falo pra pessoa convidada que é tudo consensual aqui. Então, que ela fique bem à vontade pra responder o que ela quiser. E pra negar qualquer pergunta, qualquer comentário. Pra ela se sentir bem à vontade. Então, a gente conversou antes, ela me deu o aval aí pra perguntar o que eu quiser. Mas a gente nunca sabe o que pode trazer algum desconforto pra pessoa. Inclusive, hoje eu já tava até refletindo melhor até a respeito do título, né? Que eu acabei colocando mulheres negras e sexualidade. Mas até o termo, né? De mulher negra ou mulher preta já é uma questão e já é um debate, uma discussão em muitos meios. E eu gostaria de saber de você. Qual foi a sua vivência com os termos mesmo? Com esses nomes? E se isso mudou pra você de uns tempos pra cá? Ou, enfim... Ou com o que você se sente mais confortável? Ou se tanto faz? Bom, eu me sinto mais confortável me chamando de negra. Que é a minha raiz. Porque eu costumo dizer sempre, preta é uma cor. Preta é uma cor. Então, eu acho mais confortável e acessível também para a gente da cor ser chamada de negra. Eu particularmente gosto. Eu gosto. É, e eu acho que é importante a gente respeitar caso a pessoa se sinta de maneira diferente, né? Porque eu já vi outras pessoas se sentindo mais confortáveis com preta. E também já vi a questão da divisão das etnias das pessoas ou pela cor e a questão de negra, parda, entre outras terminologias. E eu já ouvi algumas vezes pessoas negras me falarem que pardo é... Que eles não são papel. Que papel pode ser pardo. E que, na verdade, seria uma pessoa negra clara. E, na verdade, várias terminologias que a gente até aprende na escola vem muito dessa coisa do colonialismo, que pode trazer algumas cargas até pejorativas. Mas tem muitas pessoas que, mesmo sabendo do histórico, não se sentem desconfortáveis. Porque acham que, né, com o tempo isso se mudou e tomou outro significado. E tem outras que acabam entendendo de uma outra forma e mudando só para pessoas negras ou pretas no geral. E aí é só questão de tom de pele, né? E aí, é claro, a gente escuta muito mais relato de pessoas negras retintas do que pessoas negras mais claras e também por outras características físicas, né? E como é que é isso para você? Das terminologias, assim, desses vários tons de pele. É, as pessoas no mundo de hoje, né, estão com esse negócio de... Eu, particularmente, quero a negra, branco e indígena. Se existe mais, eu tenho isso. Sim. Né? Então, assim, eu costumo sempre ouvir das pessoas... Ah, morena. Não existe morena. Não tem negra mais clara. Não existe isso. Independente se é mais clara ou mais escura. É negra. Entendeu? É negra. É, essa coisa de chamar a pessoa negra de morena, eu acho muito estranho. Porque, para mim, moreno e morena é cor de cabelo. Então, eu acho que eu sou morena porque eu não sou loura nem ruiva, né? Então, eu sou uma pessoa branca de cabelo moreno. Então, para mim, é muito estranho chamar uma pessoa negra de morena. Porque, para mim, é cabelo. Não é pele nem etnia. Sim. É o que mais acontece. Geralmente, né? E não só morena, como mulata também. Então, são nomes que a sociedade inventa, né? Para colocar em cima dessa questão. E é desnecessário. Eu vejo desnecessário. E é desnecessário. As pessoas têm que entender que preto é preto. Moreno não é moreno. Não existe esse termo. Não tem. E é negra. E negro. Acabou. Ponto. Não tem argumento para discutir isso daí. As pessoas têm que entender isso. E vamos puxar já para a questão que você estava comentando no grupo. Que é mais a respeito da vivência da sexualidade. Na questão do flerte. De como as pessoas se tratam. Porque tem muito essa questão da objetificação da mulher como um todo, né? No geral. E ainda mais para corpos de mulheres negras. Então, tem muito essa fetichização não consensual, né? Desses corpos, dessas pessoas. E eu lembro que era nesse assunto que você estava comentando no grupo. O quão desconfortável é isso para você. E quão recorrente é, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa parte. Das várias histórias que você tem. Sim. Isso se repete constantemente. Não é uma coisa que, infelizmente, não vai acabar. Porque as pessoas insistem muito nisso. E por conta disso também a gente acaba tendo receio. A gente se priva de muita coisa. Porque muitas das vezes, os homens, não todos, né? Brancos. Procuram a gente só para ter o ato sexual. Porque dizem eles. E eu acho esse termo também ridículo. Que a gente é quente. Que a gente é mais quente. Que a gente faz coisa que mulheres brancas não fazem. Eu discordo. Eu discordo. A mulher, quando ela é quente, seja ela quem ela for. Se é branca, se é preta. Os homens, eles não têm que expor essa situação diretamente para a negra. Eu fico muito constrangida. Porque eu, no meu ponto de vista, a gente acaba pensando da seguinte forma. A gente só é procurada para sexo. Para eles. Porque para ter uma coisa formal, casual, para apresentar para a família, para a sociedade, é sempre as mulheres brancas. Nada contra. Nada contra. Mas nessa busca, é sempre as mulheres brancas na qual eles escolhem para poder ter um relacionamento. E a gente da cor mais escura, é só para ato sexual. Nas meias de rede social, não assim, escancaradamente. Mas sim no privado. Você tem que ver as mensagens que eu recebo. Eles falam da minha boca. Eles falam do meu cabelo. Então, assim, são coisas na qual que eles falam pesada. Incomoda. Incomoda, sim. E não é pouco, não. E por mais que a gente lute contra isso, uma, duas, três pessoas contra isso, fica difícil. Fica difícil. Porque eles veem a gente como uma mercadoria. Eles não querem saber de nada. Eles não querem saber o que a gente pensa, o que a gente sente. Eles não querem saber. Eles querem saber dele. E acabou. Isso chateia muito. Chateia. Porque é constante as mensagens que eu recebo. É, e essa questão, eu achei bem interessante agora que você falou, que não é escancarado, né? Mas é no privado. Porque, no geral, muitas mulheres são assediadas, né? Tanto no digital, no online, quanto no dia a dia. Independente da etnia e da cor, infelizmente, a gente está nessa sociedade patriarcal que as pessoas não entendem a diferença de flerte quando se tem abertura e assédio, né? Mas, de repente, fotos de pessoas lourinhas de olho azul vão receber muito elogio ali escancarado nos comentários. E também no privado. E já com você, eles vão direto no privado. Exatamente. Na hora de elogiar para as pessoas verem, eles não fazem. Então, aí já é um... Porque eu vejo, assim, muito, muito. Porque os elogios para as meninas brancas são totalmente diferentes para a gente da cor. A linha de raciocínio deles, eu não sei como é que isso funciona. É totalmente diferente. Porque para elogiar, eles não conseguem elogiar discretamente lá nas redes. Eles vão direto no privado. Entendeu? Então, tipo assim, eu evito ficar postando foto minha de biquíni por conta disso. Eu não posso muito me expor. Porque é eu colocar uma foto que começa o tumulto no privado. E são, tipo assim, pessoas que eu nem conheço, não sei nem de onde é. Surgem assim do nada. Entendeu? Isso que é o mais chato. E fora o assédio. Porque o assédio, vou te falar, não é só nas redes. É em todo canto. Na rua, então é pior ainda. Eu separei essa pauta. Sobre assédio e o comportamento deles diante da gente. Entendeu? Constrangedor. Constrangedor. Eu fico sem ação. Fico sem ação. Fico sem reação. Porque é demais. É demais. Eles conseguem deixar a gente sem graça, sem ação. Você fica sem saber o que fazer. Eu, quando era mais nova, era pior. Ainda tem isso, né? Da idade. Pode falar. Porque são várias camadas, né? São muitos níveis de vários preconceitos. Então, é tanto o colonialismo que vem com essa questão do homem branco no topo de uma hierarquia. Que traz o patriarcado. Que traz o machismo. Então, é por ser mulher. É por ser negra. Tem a questão da idade também, né? Que esses dias até fiz um post falando disso no Twitter. E coloquei aqui no Insta também. Que negócio é esse? Que caras querem mulheres sem estrias, sem celulite, sem marquinhas de idade, sem marquinhas de expressão, sem gordurinha fora do lugar. Sem isso, sem aquilo. Tipo, sem cabelo branco. Então, assim, vocês... Primeiro que ou parece que querem uma criança, que eu nem comentei, mas eu falei assim... São seres humanos adultos. Eles querem uma barra. São seres humanos adultos que vocês querem? Ou então, é mais fácil comprar uma boneca? Porque assim, ela é lisinha e não envelhece. Exatamente. Ainda tem esse padrão que eles escolhem. Entendeu? Eles escolhem esse padrão. Então, se você pegar pra ver o perfil desses que buscam esse padrão... Pelo amor de Deus. Ó, só Deus. Ai, Ju Paciência. E você falando assim... A impressão que dá é justamente que é exaustivo, né? Que te esgota. Porque é tão constante, é tão frequente. E mesmo você se podando, porque você evita fazer várias coisas. Justamente porque você sabe dessas consequências que você não quer que, infelizmente, o pessoal vai fazer. Eu tava... Eu separei algumas coisas de alguns posts e de algumas coisas que eu achei de estatísticas e tudo mais. Mas outro dia eu tava lendo a respeito disso, assim. De como as mulheres negras até são ensinadas pelas próprias mães, a família e tudo. A tomarem certos cuidados. Justamente pra não chamar tanta atenção. Porque é tão fetichizado. É tanto assédio. E, né, como usa o cabelo, como se veste, como, né, que roupa que vai usar, que acessórios vai usar pra chamar o menos atenção possível. Pra não ter tanto assédio. E mesmo você tomando todos esses cuidados é essa coisa frequente, né? Você não tem essa liberdade pra se expressar do jeito que você quer sempre. E eu não... Exatamente. Eu não sei se... Pra você também... Você sente... Você falou que não sabe nem como reagir, né? Não sei nem se é só pelo cansaço e pelo constrangimento. Ou também por temer a sua segurança. Porque a gente sabe que a violência contra a mulher é alta. E contra a mulher negra é mais alta ainda. Porque a gente em si não sabe qual vai ser a reação da pessoa diante de uma resposta negativa. Sim. E no mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão tirando a vida das pessoas assim. Entendeu? Então as pessoas não querem saber. E eu tenho receio. Eu tenho receio porque é eu e Deus. Eu não tenho ninguém pra tomar minha frente. Eu que tenho que tomar frente das coisas que acontecem contra mim. Então assim, dá medo. Dá medo sim. Muitas das vezes dá pra responder. Eu evito. Eu evito porque eu não sei qual vai ser a reação da pessoa. Porque tem muito disso também. Entendeu? Tem muito disso também. Então assim, eu tenho as minhas amigas que andam comigo desde a época da escola. E elas não me deixam mentir. E você tocou no assunto... Que eu tinha até separado aqui também pra poder falar, né? Sobre essa questão da gente se privar. Entendeu? Questão de roupa. Selecionar tipo de roupa e não ficasse muito visível. Por mais que a gente não tente ser visível. A gente é vista. Entendeu? E infelizmente, isso até hoje. Isso até hoje. Todo local que eu chego, assim, com as meninas. Sempre tem que ter um tumultozinho. Sempre tem um macho pra poder fazer uma gracinha. E na maioria das vezes são homens casados. São homens casados. E infelizmente, as mulheres, né? Não compreendem. Não conseguem enxergar que o canal é o sujeito. E acaba culpando a outra mulher. Como se ela fosse a culpada da situação. Entendeu? Hoje, assim... Eu hoje já tô... Exatamente. Hoje, eu sei lidar um pouco mais da situação. Quando eu tô em certos locais, as pessoas me... Me abordar pra poder falar certas coisas. Principalmente os homens. E a maioria são sempre os brancos. Então, assim... Eles procuram querendo alguma coisa. Pra marcar encontro. Pra ficar. Porque o negócio deles é querer ficar. Sim. Olha, eu falo assim... Eu fico lembrando as coisas. Chega a ser engraçado. É irônico. É engraçado também. Porque é demais. É demais. As meninas falam... Caraca, Luciana. Todo lugar que a gente vai... Pô, não tem um. Não tem um. Eu falei... Por mais discreta que eu seja, infelizmente, pelo jeito, pelo andar da carruagem, isso não vai acabar nunca. E as pessoas não respeitam. Eles não respeitam. Não respeitam. Eles podem estar com a mulher. Podem estar com a família. Se eles vão paquerar na cara de pau. Eles paqueram na cara de pau. Tá? E toda brincadeira que tem entre amigos. Né? Meu aqui. Brincadeira, resenha, festa, encontro. Sempre tem um pra perturbar. Eu sempre tive essa dor de cabeça. Sempre. Sempre. Eu não sei até quando isso vai. E é cansativo. Pra mim, é muito cansativo. Porque você sempre tem que estar falando a mesma coisa. É sempre as mesmas... As posturas são sempre as mesmas. Uma hora acaba sendo cansativo. E tudo cansa. Tudo que é demais cansa. É, não tem trégua, né? É o tempo inteiro. Ai. Realmente. E... Eu quero deixar bem claro que não é que pessoas... Que mulheres não gostam de ser elogiadas, gente. É que é muito diferente você... Ter intimidade com a pessoa, você ter esse vínculo com a pessoa e você saber elogiar de maneira que você já tem abertura pra isso. Exato. É muito diferente quando é nessa frequência e com essa falta de respeito e não tem limite. Não tem nem respeito com as esposas, nem com você, nem com as suas amigas. Então, assim... Não tem trégua, não tem limite, não tem consentimento. Então, é muito diferente você elogiar. Lógico, você é uma mulher linda. Então, você vai atrair elogios, né? Mas... Imagina, se a gente olhar cada pessoa na rua e sair do nada elogiando a aparência dela do nada. Por que que eles se sentem, né? Intitulados no direito de, com você, fazer isso? É muito chato. Exatamente, exatamente. Hoje à tarde, eu tava até conversando com um conhecido meu, né? Sobre essa questão aí. A gente chega numa certa idade que a gente consegue diferenciar quando rola um elogio, quando rola a paquera e quando rola o assédio. Então, assim, é um conjunto. É um conjunto que você consegue perceber e identificar. Isso vai muito da expressão facial, do modo que a pessoa te aborda e fala. É questão de que você sempre fala. É questão de contexto. Não é só o que se fala. Pode falar. Não é só o que se fala, né? É questão de contexto. É como foi falado, em que momento foi falado, em que situação vocês estão, qual é o relacionamento que vocês têm. Então, isso tudo contribui pra você identificar, né? Pra você entender como aquilo pode ser bem recebido e como aquilo pode ser uma violência velada. Exatamente, exatamente. E isso é muito chato. É chato porque você fica... Tu chega num certo ponto que você fica assim. O que eu mais posso fazer pra poder tentar diminuir essas questões. Infelizmente, eu falo isso sempre. Nem tudo depende só da gente. porque a gente sozinha não consegue mover o mundo. Não consegue. Não adianta que não consegue. E é uma coisa chata. Essa semana... Essa semana não. Semana passada. Eu fui abordada por um rapaz. Um homem já, né? E ele me parou, me olhou de cima e embaixo e começou a falar um monte de coisa. Eu fiquei de preto, negra, preto, eu fiquei roxa. De sem graça. De sem graça. Então, são coisas de coração desnecessárias. Eu falo muito com meus amigos, gente. Deixa desse negócio. Para com isso. Ficar paquerando, elogiando. Porque do jeito que tá as coisas, a cabeça da gente, que é mulher, já tá confusa. Entendeu? Já tá confusa. Por mais que a gente consegue identificar uma coisa da outra, a gente acaba levando para o lado negativo. A gente leva para o lado negativo. Porque tá demais. Sim. Tá demais. E como você gosta que te elogiem? Eu não sei se você pode dar um exemplo de como alguém flerta com você de uma maneira que seja gostosa para você. Como que chega nesse ponto? Porque, pelo que eu tô entendendo, se a pessoa chega do nada, o cara pode ser maravilhoso. É, do nada. Não vai cair bem. Então, você tá tão desgastada que, por mais que ele tenha a boa intenção, se ele chegar logo de cara, assim, falando, vai ser legal. Então, como que você já percebeu que prefere ou se você lembra de algum cara que te flertou de um jeito que você gostou? É... uma coisa que eu falo sempre. É o cartão principal. Volta porque cortou. Por favor. Não entendi. Aqui deu uma cortada. Repete pra mim, por favor. Eu falei que o principal é a abordagem. Tem que saber abordar. A abordagem, ela é o... é a entrada principal. Porque se você saber chegar falando de um modo que não vai incomodar a outra pessoa, já vai estar me ganhando. Primeiro é a abordagem. Segundo é o tipo da conversa. Se for uma conversa que tem um conteúdo bom, que seja bom pra mim e pra pessoa que tá conversando comigo, já é também um caminho mais andado ainda. Entendeu? Agora se vir com as bobeiras, uns elogios que vai me deixar sem graça porque quando eu fico sem graça, fica na cara mesmo que eu tô sem graça. Eu não consigo esconder isso, não. E a pessoa insiste naquilo dali, a chance que a pessoa poderia ter já não vai ter. Já perde ali. Entendeu? Então assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto que tá recebendo muito elogio, não. Ah, você é linda, você é bonita, você é assim, você é assada. Eu particularmente não gosto muito, não. Eu sou muito ogra. Eu falo que eu sou ogra nesse ponto aí. Se chegar, você é muito linda, você é bonita, você é gostosa. Hã? Falou uma vez, tá bom. Não, já é o suficiente. Não precisa ficar toda ela falando, não. Muita elogia, assim, você é suspeita. Eu sou o tipo de pessoa que eu suspeito de tudo. Ainda mais vindo de homem. Quando ele vem assim, ah, você é muito linda, muito gostosa. Eu falei, ih, ó, tá querendo me comer. Quero ou não? É, porque você já fica com o pé atrás, né? Porque já é tão comum essa objetificação, essa fetichização sem consentimento, que você já fica com o pé atrás, já fica, né, suspeita do que que realmente é a intenção do cara, né? Eu queria... Sim, Fica. Ah, desculpa. Quer falar mais alguma coisa disso? Pode falar. Eu queria trazer, eu vou abrir aqui, uma estatística. É um post antigo de uma colega minha, que ela é ginecologista e sexóloga. O arroba dela é G-O-Underline Mayara, com Y, underline Abdo. E é um post de 20 de novembro do ano passado, tá? E ela tem algumas estatísticas a respeito da mulher negra na ginecologia. Aqui no Brasil, 63% das mortes maternas ocorrem entre mulheres negras. Lembrando que a porcentagem de mulheres negras no Brasil é por volta de 54, então não é tão proporcional assim. 90% dos casos seriam evitados se o atendimento fosse adequado. Agora, essa outra aqui foi a que mais me perturbou. A probabilidade de uma negra morrer durante o quarto é 243% maior do que de mulheres brancas. Então, assim, é quase duas vezes e meia a mais a chance desse óbito durante o quarto. E aí, ela colocou, né? E os motivos? Quais seriam? Mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, peregrinam mais na hora do parto, então elas, né, têm que se deslocar mais até o hospital, esperam mais tempo por atendimento e recebem menos analgesia e anestesia, mesmo quando é necessário. E aí, ela é... Uma das partes do post é justamente falando do absurdo que é esse mito de que mulheres negras têm mais resistência à dor. Porque isso vem muito da época da colonização de novo de que pessoas negras eram mais resistentes à dor. Não eram, elas eram só maltratadas pelos colonizadores. E isso se perpetuou até hoje, esse mito e que acaba prejudicando o atendimento médico, né? O acesso à saúde dessas pessoas. Então, isso me chocou bastante ano passado quando eu vi e aí hoje eu fui lá resgatar os números que eu não tinha decorado, né? Os valores certinhos. E como você é mãe, eu gostaria de saber se você teve alguma experiência nesse sentido ou de outras mulheres negras que você conhece. cortou. Cortou o finalzinho? Até que pode ser pode repetir a pergunta. A última. Ah, sim. Se você, porque eu sei que você é mãe, né? e eu queria saber se você teve alguma experiência ruim na saúde ou acesso à saúde com médico ou na maternidade, assim, em questão de médicos, enfermeiros, enfim. Ou você ou outras mulheres negras que você conhece, né? Então, eu vou falar por mim, né? O atente o meu filho, eu não tenho assim do que questionar porque eu fui muito bem, graças a Deus. Muito bem recebida e fui muito bem tratada desde a hora que eu entrei até a minha saída da maternidade. E aí de enfermagem, tanto o médico, todos, não tinha um negro. eram todos brancos. Então, eu não senti, assim, comigo algum tipo de preconceito. Cortou. Ai, deu uma travadinha aqui. Conectando de volta, por favor. Ai, conexão. Não estou te ouvindo. Ai, caiu. Será que ela travou aqui, gente? Eu já trago ela de volta sem que ela entrar de novo. Vamos ver se eu consigo achá-la aqui. De volta, colocando. Vamos ver se conecta. Ai, voltou. Eu consegui, eu consegui escutar até a parte que você falou que com você foi tudo bem, pra ter o seu parto e tudo mais, que não sentiu preconceito lá, que a equipe médica toda, a equipe toda do hospital eram de pessoas brancas, mas que foi tudo bem pra você. E aí, ficou travado aqui pra mim. Sim, eu prossegui, cheguei a mudar do assunto, né? Fui falar de uma parente minha na qual assistiu o parto dela. E eu senti a diferença com ela, porque não só tinha só ela de mãe, como na época que eu tive meu filho, não só tinha só eu de mãe, né? Então, assim, com ela já foi um pouco mais diferente. Já foi muito, muito mais diferente, porque com ela eles deixaram ela na recepção esperando um tempo, entendeu? E quando ela chegou e ia pro quarto, já foi pro quarto já em trabalho de parto. Então, tipo assim, eles deixaram ela lá. Eu tava lá com ela, deixaram ela lá. Eu que fiquei na recepção falando com as meninas, falei, ó, dá uma prioridade, vê lá, que não tá legal, que a menina tá sozinha, já tá em trabalho de parto. Quando eles viram, quando eles chegaram a ver que realmente ela já tava tendo já a menina, eles rapidamente pegaram ela, levaram pra sala de emergência pra poder fazer o parto. E fizeram o parto rápido, pegaram lá, fizeram fazer, acabou, enrolou a menina no pano, colocou no, numa caixinha lá que eles têm, saiu todo mundo da sala, fiquei sozinha com a menina no quarto. Então, assim, existe, existe sim essa diferença. Tem sim. E eu escuto muito relatos de amigas também que ficam, que eles deixam se imufando, esperando na recepção. entendeu? Fica esperando, infelizmente. Isso é muito ruim, porque muitas das vezes, dependendo do caso, a criança até morre. A criança morre. É, esse post específico que eu peguei da Mayara nem falou desses casos, mas também tem, né? ela focou mais na mãe em si e a sua experiência no pré-natal foi tudo bem também? Foi, foi tranquilo? Sim, foi sim. Eu, graças a Deus, do pré-natal até ganhar o João, até o, as visitas dele, né? Que eu tinha que levar ele na pediatra. eu não tenho particularmente do que questionar comigo, porque tanto no pré-natal, tanto na maternidade e nas consultas médicas com ele, graças a Deus, eu sempre fui muito bem recebido. Ai, que bom. Porque, é, outra coisa que, que eu já vi, é, em estatísticas, também é a questão da população negra em geral, tanto homens quanto mulheres, é, é mais comum ter menos, é, como que se diz? Esqueci o termo, mas, do médico examinar mesmo a pessoa, ao invés de só conversar, porque, parece até, eu faço um paralelo, assim, de quando eu morei fora, porque, é, a medicina do Brasil, querendo ou não, ela tem um jeito mais próximo e humanizado no geral, é, do que, em outras culturas, que é essa coisa muito afastada e que é rapidinho, só conversa e aí, se precisa, pede o exame e tal. E, mas as estatísticas mostram que, para a população negra, é mais difícil o médico ir e tocar e fazer outros exames, né, na pessoa, do que só conversar com ela. É, do que com a população branca. Então, é como se, de novo, viesse esse mito, né, da resistência e que, talvez, não precisasse de tanta atenção, assim. É, você já, já sentiu isso, já passou por isso, já, já conheceu alguém que, que comentou a respeito? Sim, é, comigo, né, de oncologista. Uhum. Chegava na consulta, a mulher não tocava. Ela relatava lá no caderno, na ficha dela lá, colocava lá para fazer o exame, ponto, acabou, pode ir embora, tá liberado. Não durava cinco minutos. Entendeu? Então, assim, tinha conhecidas brancas que eram da mesma consulta com a mesma doutora. Uhum. as meninas tinham esse acesso de, dela, da doutora, né, no caso, fazer o toque. Sim. Entendeu? Então, são, são comparações que a gente vê que a gente consegue entender que tem sim um pouco de, de, de racismo, de preconceito nessas questões. Entendeu? Então, para não entrar num, num tumulto grande, eu resolvi trocar de ginecologista. Sim, sim. Entendeu? Eu troquei. E essa, essa troca na qual eu fiz, para mim, foi muito bom porque a menina, aparentemente, é nova, novinha. E ela fez todo o procedimento que o profissional da área deve se fazer. Ela fez o toque, ela fez todas as perguntas necessárias. Entendeu? E, tipo assim, fui muito bem atendida. Muito bem atendida. E eu espero que é uma coisa que vai ser difícil. porque a luta é muito grande. Eles tirarem um pouco essa questão do separar, né, o profissional com o pessoal e o preconceito e o racismo. Se não querem trabalhar ou atender pessoas negras, eles podem abrir um consultório só para atendimento para pessoas brancas. E por que não existe essa separação. Isso acontece imposto, postinho, público. nem não não falar. Entendeu? Então, assim, chateia. E muitas das vezes tem gente que acaba não indo mais para consulta, acaba não indo mais fazer exame, acaba não fazendo mais nada. Isso prejudica, sim, a saúde da mulher. Sim, desestimula, porque se você não se sente cuidada, acolhida, e com a atenção devida, você não consegue ver tanta importância nessa consulta, né? E, gente, consulta ginecológica é para ser uma consulta super íntima, para tirar dúvidas, para ela te explicar várias questões, é para ela fazer o exame das mamas, é para fazer o exame ginecológico, enfim, então envolve tantas questões que é muito triste saber que tantas pessoas passam por esse descuido, por essa falta de profissionalismo, por um racismo sem sentido, porque se você está atendendo, né, a pessoa como paciente, você tem que fazer a consulta como ela deve ser, você tem que ajudar a pessoa independente, né, da... Independente de quem seja. Exatamente. Exatamente. Cinco minutos, mas cinco minutos não dá tempo de você falar nada, quase. Isso é sério, a gente, tipo assim, hoje eu consigo levar um pouco mais na esportiva, porque é uma coisa séria, a gente pegar para ver existem muitos casos aí, eu conheço gente que foi para ginecologista uma vez e não voltou mais, e você falou uma palavra que é fundamental, que é o acolhimento, se você não se sentir acolhida no local que você escolheu para fazer um tratamento, ou seja lá o que for, você não volta, a aparência é que fica, infelizmente, as pessoas têm aquela primeira aparência, tomam um certo trauma e acabam não procurando outros meios e acontece muito disso. É, porque em vez de você se sentir cuidada, acolhida, escutada, né, é importante naquele momento que é seu, desestimula completamente você voltar e, assim, pessoas que já têm consultas boas, às vezes já demoram para voltar, né, não entendem de repente a importância ou a rotina do dia-a-dia vai atropelando quando vê a pessoa já passou do tempo de voltar nesse tipo de consulta, de refazer os exames, fazer o check-up, imagina a pessoa que sai acuada, sai triste, sai frustrada, sai traumatizada, como você falou, né, então, o acesso já é mais complicado e aí quando você tenta, você tem esse, né, esse choque, esse balde de água fria, é mais difícil ainda de motivar essa pessoa a voltar. Não volta, infelizmente acaba não voltando, eu conheço bastante gente que fala, você, eu não vou nem no particular, nem no... As mulheres, a gente não é tratada de um jeito que a gente espera que fosse. Entendeu? Infelizmente, eu não sei até quando, eu não sei, de coração, não sei até quando as pessoas vão ficar agindo desse jeito. E fora que, infelizmente, pelo SUS, ginecologista, o período de consulta pra fazer exame, esperar o resultado do exame, pegar o exame, remarcar a consulta, é muito longa. É muito longa. A pessoa já toma um banho de água fria na consulta e tem essa demanda de demora, aí a pessoa não volta mesmo. Não volta. Principalmente nesse tipo de consulta. Eu acho que assim, se é um clínico geral, um check-up geral, ainda de repente a pessoa releva, né? Mas ginecologia é uma área muito íntima. então lida com vários tabus, vários medos dessa pessoa. Muitos estigmas, muitos estereótipos. Então, se a pessoa tem uma experiência ruim, as chances dela querer evitar aquilo de novo é muito alta. Então, profissionais nesse mundão, por favor, melhorem. Os que são ótimos continuem, que precisamos. sim. Sim, infelizmente, sabe, assim, é triste, é triste, porque é uma taxa que não é pequena. É uma taxa grande. Hoje, hoje eu tirei a tarde para poder estudar, né, sobre essas questões aí também. Entendeu? Então, assim, desde 1970, tem uma luta, entendeu? Tem aí um movimento de mulheres negras para poder exaltar esses pontos, ajudar umas às outras. Então, assim, não vai adiantar uma, duas, três lutando contra isso. É um movimento, e o movimento tem que ser, sim, grande. Mulheres... E não adianta... Pode falar. Oi, desculpa. Não, e não é um movimento que se resolve rápido, né? Não adianta todas as mulheres negras hoje resolverem se mexer e fazer e tudo mais, porque já tem décadas que a gente está aos pouquinhos avançando e ainda tem muita coisa para se melhorar. Então, são movimentos que precisam se fortalecer e aumentar e continuar mesmo. Exatamente. Foi o movimento que está aí desde 1970. Olha quanto tempo já tem. Entendeu? E mesmo assim, a gente está nessa luta, a gente tenta buscar melhoria e mesmo assim, a gente não consegue chegar no ponto na qual a gente pretende chegar e isso vai se render. Isso rende. Entendeu? Com certeza também, antes desse, tem outros movimentos. Com certeza. Então, assim, as mulheres se unir. Ih, travou. travou o finalzinho. Volta, por favor. As mulheres têm que se unir. Independente de qualquer coisa, têm que se movimentar, porque sem movimento as coisas não andam. Não andam. Se calar é pior. Porque todo mundo calado. Imagina o movimento calado. como é que você vai expor a situação na qual você vive hoje? Vai ficar parado, vai ser um movimento parado. Então, assim, eu converso muito com as meninas. Eu tenho poucas amigas negras. Tenho poucas. Mais que a maioria são, da minha amizade, assim, são pessoas brancas, né? Os meninos também. E até namorado. Os meninos que eu namorei, mais que a maioria todos eles são brancos. Muita luta. Ah, também, às vezes, eu escuto essa questão também, né? De relacionamento amoroso entre pessoas negras e brancas. E aí, tem gente que vê isso como tudo bem. Tem gente que critica. Eu acho que lógico, você tem a sua vivência, você vai falar aí à vontade o quanto quiser da sua experiência. Mas acho que voltando do que a gente estava falando antes, é questão muito mais de contexto, ao meu ver, do que a cor da pele da pessoa. Então, se a pessoa só te vê de novo para te objetificar, para te fetichizar sem você querer, aí não é o que a gente está querendo. A menos que você esteja numa fase que você quer só isso, né? Tem momentos que a gente quer só ser objetificado, aí tudo bem, que daí vai ser consensual. Não é nisso que eu estou falando. Mas se a pessoa topa a parte do vamos ver, mas também quer construir realmente, desenvolver e construir e regar aquele relacionamento, eu não vejo tantas... Não é que eu não veja diferenças. As vivências das pessoas negras e brancas vão ser diferentes. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a gente tem que estar... A pessoa branca que está se relacionando com uma pessoa negra, ela vai ter que tomar certos cuidados. e eu já ouvi pessoas negras falarem que elas até ficam com pessoas brancas, mas elas preferem ficar com pessoas negras porque elas sofrem menos preconceito das famílias dessas pessoas com quem elas estão se relacionando. Então, às vezes, até da própria parceria, mas também daquela família. Então, é muito mais complexo do que a gente acha só dar uns beijinhos, pega, independente da cor, né? Exatamente, exatamente. Foi o que eu falei do início, né? Tu me fez uma pergunta anterior e eu vou responder essa pergunta. Vai do modo que a pessoa vai te abordar, né? Então, assim, os meninos que eu namorei, acho que a maioria são brancos. Namorei por quê? Me senti à vontade, a pessoa também soube chegar até mim e as coisas foram acontecendo conforme tinha que acontecer naturalmente. Entendeu? Eu vou citar um relacionamento do meu último namorado, né? Eu senti, assim, um preconceito, né? Da parte da mãe, porque isso acontece muito. Sim. Da parte da mãe, porque quando eu fui conhecê-la, ela falou assim pra mim, é, você tem um filho, né? Eu falei, é, tem. Tem um filicinho. E como é? A minha chão te pergunta. E como é que é tua situação com o pai do teu filho? Eu falei, não, não tenho contato com ele, não tenho convívio com ele, ele vive a vida dele, eu vivo a minha e tá tudo certo. Ela, não, porque eu fico muito preocupada porque o meu filho, eu tenho medo do meu filho se envolver com mulher que já tem filho e a mulher levar, trazer problemas pra ele. Eu falei, como assim cobrar, mas seu filho já é maior de idade. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe com o que ele tá se envolvendo. Você nunca escondeu com a mãe, né? Não, eu não escondo, não. Eu sou, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito sincera, cara. Eu sou muito sincera, eu chego falando, é isso, acabou, quando gostou, gostou, não gostou, paciência. Entendeu? Paciência. Então assim, ela de início já não gostou. Eu também nunca mais voltei na casa dele. Ele ia pra minha casa no final de semana. Eu falei com ele, eu conversei com ele, eu falei, ó, não fiquei confortável, não gostei, porque são perguntas e comportamento que eu acho que não se deve. Eu sou mãe de menino. Se amanhã, depois ele crescer, arrumar uma mulher que tenha filho, quem sou eu de me meter? Eu entendo a preocupação, ele de repente perguntar pro próprio, né, ela perguntar pro filho dela, como é que tá, se essa, porque realmente tem famílias complicadas, né, que se separam e tal. E eu entendo que é legítima a preocupação. Agora, ela te botar contra a parede, né? Exatamente. É o que eu falo. É o que eu falo. Eu falo isso direto. Vai do comportamento e do modo que a pessoa vai falar com você. Eu tô numa idade, hoje eu tô com 30 anos. Eu tô com 30 anos hoje, não parece, mas eu tenho meus 30. E tenho orgulho de ter chegado até aqui. Só que assim, eu na idade que criei uma maturidade, eu consigo separar quando a pessoa tem a preocupação com o teu filho, porque eu sou mãe e entendo. Entendeu? E eu consigo separar quando a mãe tá querendo saber demais ou tá de preconceito, tá de racismo. Eu hoje, eu já consigo entender, eu já consigo separar, porque é um conjunto do comportamento, da abordagem, o modo que a pessoa fala, o modo que a pessoa te olha, porque isso conta muito. O modo que a pessoa te olha, conta muito. Então, assim, esse menino, esse rapaz na qual eu namorei, eu conversei, eu falei com ele, eu falei, eu não gostei. Entendeu? Porque não é a primeira vez que isso acontece, eu já sei como é que é, já sei como é a idade, na sua casa eu não vou mais. Se você quiser continuar namorando comigo, tu vai passar a vida na minha casa, que aqui você vai ser bem recebido. Sim. A minha mãe é um doce, ela adora, ela adora, ela adora. Os meninos, parece até que eles são os filhos, né? Eu que só moro. Trata com a deló ali, fica fazendo um casinho. Não, ela é demais, eu falo, gente, minha mãe é um doce, vai tratar como filho, e eu a Nora. E é assim, entendeu? Sim. Ai, gente, enfim, eu acho que que cada vivência é uma vivência, né? Cada pessoa tem o seu universo. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo é que, lógico, a gente trouxe muito da sua vivência e das suas experiências. eu sei que esse assunto renderia horas e horas de conversa. Se você quiser fazer uma parte 2, a gente pode marcar que eu sinto que, né? Eu tenho outras estatísticas aqui que não nem toquei no assunto. Você, com certeza, tem aí suas anotações que também renderia mais papo. Mas eu quis fazer essa mistura exatamente, viu? Ela que nem eu. A luta das anotações. As pautas. É várias pautas. A gente vai com a parte 2. E é legal de trazer essas duas partes, sabe? De anedota, que é a experiência de uma pessoa específica, qual foi a vivência, porque eu acho que isso é muito rico, isso humaniza, né? E trazer também as estatísticas, né? Porque, por exemplo, você, no teu parto, foi tranquilo. Não é porque você, mulher negra, teve o atendimento médico no parto, né? Desde o pré-natal até o pediatra, não sei o quê. Bom que essa é a realidade de todas as mulheres negras do país, porque isso é bem longe da realidade. Exatamente. Eu até citei o caso de uma parente minha, que a situação foi totalmente diferente da minha. E a dela é mais próxima da maioria pelas estatísticas que a gente vê por aí do que a sua. Então, é muito rico a gente trazer essas comparações, né? Tanto da sua vivência, da vivência de uma pessoa e das pessoas ao redor dela, quanto o panorama geral, os dados que a gente tem. Você quer falar mais alguma coisa? Porque a gente já está chegando perto de uma hora e eu não queria prolongar muito, mas a gente marca uma parte 2, porque eu sei que você tem várias coisas ainda para falar e eu também tenho várias estatísticas ainda aqui para a gente conversar. Você quer dar um recadinho final para hoje? Vamos ver se tem alguém aí para fazer perguntas. Pergunta, gente. Pergunta. Se quiserem anônima, tem o balãozinho que daí eu não clico, não aparece o nome. Aqui, eu fui acompanhando os comentários, às vezes até voltei aqui. O pessoal foi concordando falando que também discordava lá dos vários termos, que, enfim, mas eu não vi pergunta nenhuma. Vou até voltar aqui. É, eu estou voltando aqui, de fato mesmo, pergunta não tem. Gente, faz pergunta. É, verdade. Desse jeito, é sobre isso. Então, muitas verdades. É tudo nesse sentido, assim, muitas pessoas se discutem. Concordando, né? Uhum. Dê o seu recado final de hoje. Lu? Você pergunta. Ah, eu não recebi. Deixa eu ver aqui no balãozinho e não está mostrando nada. Não. Gente, se alguém quiser, é... Antes de eu mudar o recadinho dela, quero lembrar que no momento eu não estou fazendo venda de curso nenhum online, nem pessoalmente, nada. Ano que vem, né? E com o avanço das vacinas, continue aí se cuidando, usando máscara, com gel, bala, se vacine. Para ano que vem eu poder dar alguns workshops e cursos ao vivo e a cores também, né? pessoalmente, não só online. Mas quem quiser atendimentos personalizados online, eles estão disponíveis. Vocês podem falar diretamente comigo, de preferência, na mensagem privada aqui do Instagram. Vocês me acham pelas redes, basicamente, por Larissa S.R. Pombo. Vou deixar essa live aqui de hoje lá no meu canal do YouTube. Ahm... E para quem não leu ainda o meu artigo da revista Autoestima, procura o meu link da bio, que tem lá o link da revista também com o meu artigo que fala... Enfim, vai ser uma sequência, uma revista bimestral, então a cada dois meses eu vou escrever um artigo lá. E... Dei uma olhada, dei um feedback. E... É basicamente isso. É... Lu, seu recado final para a gente fechar aqui. Fechar. Eu digo, eu falo assim para todas, todas, sem exceção, para todas as mulheres. Não desistam, não se calem, não aceite menos daquilo que você mereça. Não aceite. Seja feliz, seja você. hoje, eu falo, uma coisa na qual eu não imaginava, né? E eu nunca planejei na minha vida. Quando eu terminei meu ensino médio, eu achei que iria terminar ali, acabou ali, eu não queria estudar mais. Porque no mercado de trabalho e de estudo também, para a gente, é mínimo. é mínimo. Então, a gente tem que ter um esforço, tem que fazer um esforço para poder ter uma melhoria. Eu hoje, assim, eu lembro que eu falava muito, assim, eu não quero estudar, eu não vou estudar. Prestar faculdade, pior ainda, ficar se matando estudando para nada, pior ainda. Eu vivia falando isso. Hoje, eu falo com a língua. Hoje, eu já estou no meu último período da faculdade. Eu nunca pensava em fazer uma faculdade. Hoje, já estou no meu último período, termina esse ano, graças a Deus. Ano que vem, já é o meu pós. Graças a Deus. Então, assim, não desistam. Vai ter gente para deixar você desanimada, triste, para não fazer... Vai. E lembra de pessoas próximas. De pessoas que você nem imagina que vai chegar e vai falar para você, ah, não faz não, ah, é bobeira, ela vai gastar dinheiro à toa. Faculdade, curso, conhecimento, é investimento. É uma coisa que você vai ter, tu vai morrer com aquilo dali. Ninguém te tira mais. Ninguém te tira. Estuda. Estuda. Eu estou aí para ajudar no que precisarem. Às vezes, as pessoas mandam mensagem para mim, eu não consigo responder na hora, mas eu respondo depois. Entendeu? Explico. Eu passo o passo a passo de como ir fazer o vestibulado direitinho. se a pessoa tiver dificuldade, eu... Fecha o ouvido para quem tem as palavras negativas para você desistir. Não desistam. Mantenha o foco e vai que vai. Com o mundo aí, o mundo é grande. Para a ruidade é o que mais tem. Mas a cabeça é sua. A cabeça é sua. Foca naquilo que você quer para a sua vida e para melhorar o que você quer para a sua vida. Acabou o ponto. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Até falaram aqui nos comentários. Arrasou. Lu, mandaram uma pergunta. Mandaram... Qual, meu Deus? Você já foi seguida num mercado ou coisa do tipo. Ih, olha. Meu Deus do céu. Eu tenho. Jones. Já eu tive uma vez em Nova Iguaçu na Baixada. Eu fui no calçadão de Nova Iguaçu. Eu fui... Eu não sei o que eu fiz. Não lembro agora o que eu fui fazer lá. Né? E a gente sente quando você está sendo seguida. E eu sentia a presença de um homem em toda a loja que eu entrava e ele estava atrás. Aí, quando ele não entrava dentro da loja ele ficava esperando lá de fora. Aquilo dali já me assustou. Né? E... tive a ideia de entrar numa loja e pedir ajuda. Uma das meninas que trabalha lá. E quando eu entrei nessa loja uma das funcionárias percebeu. E me perguntou se eu conheci o rapaz que estava lá do lado de fora e me esperamos. Eu falei, não. Eu estou até tentando fugir dele só que está demais. A gerente, né? Tentou me tranquilizar ligando para o 190. Aí chegou os policiais entraram lá conversaram comigo eles me levaram até a estação. Eu cheguei em casa assim em desespero. Porque a gente não sabe o que a pessoa é capaz de fazer. Entendeu? Então assim acontece muito disso. Agora recentemente eu já velho a cascuda um sujeito me seguindo de carro. Eu estava distraída mexendo o telefone que eu tenho dessa mania. De ficar mexendo o telefone na rua. Estou distraída mexendo o telefone na rua. Estou sentindo alguém me seguindo. quando eu vi era um rapaz no meu carro dentro do carro. Ele baixou o vidro ele foi me acompanhando até a escada e na rua onde eu estava é deserta. Imagina o desespero. Imagina o desespero. O sujeito me pegar me levar a fazer qualquer coisa. Isso acontece muito, muito meu Deus do céu meu pai. Nas redes sociais já é o que é pessoalmente é coração. Porque passa várias coisas na cabeça. Várias coisas. E a covardia está aí, né? Infelizmente. Eu não sei se os caras que fazem isso e às vezes só por às vezes ele nem quer fazer nada contigo fisicamente mas ele gosta dessa intimidação assim. Eu não sei até que ponto eles têm consciência do quanto isso é violento do quanto isso é desesperador para a pessoa que está passando por essa situação. Porque passa tanta coisa na cabeça. Você entra no estado que você fica sem reação você fica sem o que fazer você gela entendeu? Isso é horrível. Eu não sei o que passa na cabeça deles mas para a gente é horrível é horrível horrível a gente fica sem o que fazer a gente fica sem proteção. A Maria Elisa até falou aqui acontece muito comigo no mercado de coisas caras. Será que no caso dela Maria fala aqui para a gente se é em relação ao pessoal da própria loja se é segurança se é atendente de loja que já vê com outros olhos dependendo de quem está entrando no estabelecimento eu eu tenho uma amiga que ela é negra mais clara e aí ela quando era mais nova alisava o cabelo e ela falou que quando ela transicionou fez a transição capilar para deixar os cachos dela e hoje em dia ela usa bastante volume e tudo ela percebeu nítido assim foi deixar o cabelo encaracolar de novo começou em loja o pessoal da segurança e tudo mais começar a olhar torto ficar seguindo ela para ver se ela não estava levando nada e quando ela estava com o cabelo liso não acontecia esse tipo de coisa então é muito chato o meu último trabalho foi de segurança trabalhei de segurança meu último trabalho é recente então assim eu vi as meninas brancas porque não era só eu de segurança no local né de cabelo solto entendeu cabelo solto tranquilo na maquiagem e a gente não o meu cabelo é breca é pó alto mesmo duro eu gosto entendeu eu tinha que prender o meu cabelo eu não podia ficar com o meu cabelo solto sei que chama atenção chama atenção mas porque eu o meu cabelo crespo tem que prender as outras meninas não então tem muito disso também entendeu tem muito disso e fora também a falta de respeito porque a gente de farda quando a gente tá fardada ou uniformizada atrai mais a raça masculina e tem uns que infelizmente que meu Deus do céu abusa entendeu abusa e a gente da área da segurança infelizmente a gente não pode nem fazer muita coisa a gente tem que escutar calada por medo de não perder o emprego seria cômico se não fosse trágico exatamente então assim em todos os meios a gente sofre a gente sofre a gente sofre na sociedade em relacionamento na roda de amizade trabalho entendeu em tudo a gente sofre é uma luta que é diária você tu tem que lutar com tudo contra tudo pra você ter pelo menos um pouquinho do direito daquilo que você tem entendeu então assim é muito disso muito disso eu quando fui fazer a entrevista a primeira coisa que o rapaz falou pra mim é prende cabelo vai ter que prender o cabelo eu fiquei sério olhando pra cara dele nem faria nada prende cabelo tu não pode ficar de cabelo solto falei tá bom precisando da vaga de emprego fui pro posto dois dias depois fui pro posto pro trabalho chegou lá todo mundo de cabelo solto sim todo mundo de cabelo solto não entendi nada mas também não questionei né não questionei todo mundo de cabelo solto eu tive que prender o meu cabelo falei é como é que é o mundo infelizmente é desse jeito é desse jeito é é muito ruim isso porque é uma essa coisa né da colonização e do racismo colocou vergonha e culpa e tudo mais nos corpos então é como se vocês não pudessem mostrar a beleza do cabelo de vocês né é como exatamente vocês são ensinadas desde pequena que é né isso tá mudando ainda bem que é não é um cabelo tão bonito que tem que estar sempre preso né os meninos cabelo raspado então agora exatamente tomando esse orgulho né da beleza que vocês exatamente então até mais 21 recente ainda tem um troço desse sem cabimento né até existe existe entendeu isso não é pouca não é pouca coisa não é muita coisa se você pegar pra ver aí ó é o que mais acontece então assim eu custei pra poder aceitar me aceitar até meus 21 pra 22 anos eu vivia de cabelo liso era um sofrimento danado que eu tinha que passar secador prancha pente quente chapinha porra toda pra poder deixar o cabelo liso sim porque é o que a sociedade impõe com a gente sim entendeu então assim até meus 21 pra 22 era cabelo liso tava tudo ok quando eu resolvi assumir o meu o meu o meu o meu crespo né que eu cheguei na moral um menino branco branco ele conversava muito comigo cara assume teu cabelo tu vai ficar bonita de cabelo crespo não sei o que faz a trança não quer esse negócio na minha cabeça não o negócio esquenta pra caramba não quer isso não ele coloca se você não gostar você tira você tem que tentar você tem que tentar outros meios também eu falei meu Deus do céu perturba só na minha cabeça falei tá vamos ver né vamos ver porque na minha roda de amizade foi como eu falei mais que a maioria das meninas tudo branco então a maioria tudo de cabelo liso entendeu então eu tentava manter aquele padrão ali que eu via sim aí chegou um certo ponto de tanto ele trabalhar na minha cabeça eu falei vou tentar vou ver se fica legal eu penso no ficar eu volto pro liso de novo sim na primeira semana estranhei 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 coisa diferente né exatamente porque foi a minha vida toda de cabelo liso da minha vida toda de cabelo liso então foi uma questão que eu tive que trabalhar muito em cima disso então quando eu resolvi me aceitar de verdade nunca mais larguei eu uso trança até hoje amo não vivo sem meu cabelo antigamente chamou cabelo assim e volta hoje duvido duvido pra mim era vergonhoso hoje eu tenho orgulho sim entendeu hoje eu tenho orgulho é porque hoje também é pergunçado que essa semana eu tenho cabelo não mas as pessoas querem mexer querem tocar é teu eu não toco é meu não toco não mexe vem com o olho gente eu acho eu acho um absurdo isso das pessoas quererem pôr a mão é sim as pessoas querem colocar a mão querem ver mesmo se é meu mesmo é teu que eu quero não toco não mexe só vê de longe pelo amor de Deus o cabelo é meu se eu comprei é meu não quero que toque então assim tem muito disso e hoje assim o que chama mais atenção é a boca e o cabelo é o que o povo mais fala eu não toco eu não mexo é meu eu quero que não encoste acabou ponto sim é muito disso a Maria até complementou aqui que ela tava falando né da experiência dela e aí ela falou que por usar lace hoje acontece menos dessa percepção em loja mercado e tal porém uso porque gosto estou de transição né transição capilar então é isso gente eu acho muito engraçado o povo que fala que ai mas é muito mimimi que não sei o que não existe essas coisas gente é tão nítido porque se não existisse não teria essa diferença de tratamento quando a pessoa tá de cabelo liso e quando a pessoa assume os cachos ou o crespo né então assim é eu acho que é muito mimimi de quem fala que é mimimi de quem realmente tá no sofrimento então melhor exato exato e vou falar também a gente do cabelo liso nada contra também entendeu a sociedade em si ela tem que aceitar a escolha do próximo acabou ponto independente se ela usa cabelo liso se ela usa cabelo cacheado do lado a uma partícula dela ela estando bem isso que importa isso que importa eu conheço gente eu conheço gente da minha cor negra negra mesmo de cabelo liso e é linda careca linda independente tá linda e a sociedade tem que respeitar tem que aceitar tem que aceitar é uma luta grande é uma luta grande mas depende da gente também ó tá ali batalhando e não baixar a cabeça não baixar a cabeça Lu brigadíssima eu me senti arrepiada aqui em vários momentos brigada por você ter topado essa live e ter e falar pra mim né perguntar o que eu quisesse e abrir tantas partes é importantes da sua vida e que são tão íntimas suas do seu lado tão pessoal e ai foi riquíssimo eu adorei a gente pode já marcar a parte 2 logo depois a gente conversa ali no no whatsapp e já marca semana que vem eu tenho a minha prima que a gente vai falar sobre maquiagem ela né que eu não entendo quase nada como vocês podem ver hoje eu nem pus nada só um batonzinho e eu amei fazer essa live contigo obrigada obrigada mesmo nada eu que agradeço pela oportunidade tá e é isso aí gente não desistam nunca e eu espero assim que a próxima resenha não sei se vai estar liberado né eu estar interagindo e beber uma cervejinha que eu gosto ai eu to fiquei cunhada de beber gente eu to fiquei cunhada de beber meu Deus do céu acho que é a próxima resenha acho que o próximo encontro acho que pode eu não vou mostrar a embalagem mas eu acho que eu vou estar conversando interagindo bebendo um negócio pra poder dar uma descontraída é porque a gente acaba trazendo versões pesadas realmente a coisa é pedreira aqui gente estão falando que a live foi top obrigada a todo mundo que veio que assistiu que participou que comentou que deu coraçãozinho quem quiser comentar de novo vai ficar aqui no IGTV porque eu não sei porque o Insta apaga os comentários infelizmente e amanhã eu coloco no meu canal e a gente conversa pra marcar a nossa parte 12 show gente obrigado é isso não tem mais o que falar é isso gente tchau tchau se cuidem continuem celebrando a pluralidade tchau